O Três da Democracia de hoje discute as constantes ofensas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro à memória dos mortos e desaparecidos do regime ditatorial implantado no Brasil em 1º de abril de 1964. Os nossos convidados são Marcelo Santa Cruz, advogado integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pernambuco e membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife e Lilia Gondim, economista e ex-assessora da Comissão Estadual da Verdade Dom Helder Câmara. Marcelo, o presidente Jair Bolsonaro tem se tornado tristemente conhecido pelas constantes declarações elogiosas aos torturadores e ao próprio regime de 1964, quando da votação da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ele fez uma saudação ao torturador brilhante Ustra. Em 2019, fez uma convocação à comemoração do golpe de 1964. Recentemente, fez uma provocação à memória do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e recebeu a viúva do torturador brilhante Ustra para um almoço no Palácio do Planalto. Você, como familiar de um morto desaparecido do regime de 64, como é que você se sente diante dessas constantes provocações feitas por Jair Bolsonaro? Nós, família Santa Cruz, estamos indignados, mas não só a família, mas todos os familiares dos mortos desaparecidos. Eu recebo as palavras e as declarações do Bolsonaro como do capitão e declarações muito próprias dos porões da ditadura. E hoje ele é presidente da República, chefe das Forças Armadas. Então, quando ele diz que sabe o que aconteceu com o Fernando, ele tem a obrigação de prestar conta à justiça e prestar as informações que não foram obtidas à época pela Comissão da Verdade, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que todos eles, dizem que o Fernando foi preso pelos órgãos de segurança e desapareceu justamente nessas prisões. Então, as declarações dele atingem a memória e tentam reescrever a história e que é impossível. Lilian, você foi assessora da Comissão Estadual da Memória e Verdade da Manda Câmara, que publicou o relatório final das suas atividades no ano de 2017. Você participou de todo esse processo, desse rico processo de recuperação, de resgate da memória das violências praticadas pelo regime de 64 e localizou o documento que comprova a responsabilidade do Estado brasileiro na morte de Fernando de Santa Cruz. Você, que também foi militante da ação popular, resistiu à ditadura, como é que você se sente diante dessas ofensas do presidente da República? Olha, eu, como disse Marcelo, a família toda está indignada e os amigos também, não só os amigos. Todos os democratas do país se sentem profundamente indignados em ouvir o mais alto mandatário do país agredir dessa forma um morto ou desaparecido, feito, levado a essa condição pelo próprio Estado e reconhecido, reconhecidamente levado. Quando eu trabalhei na Comissão da Verdade, na assessoria, nós fizemos várias viagens à Brasília, ao Arquivo Nacional, ao Arquivo do STM, tivemos acesso também, em busca de documentos que pudessem comprovar as mortes e desaparecimentos de 51 pessoas em Pernambuco, ou pernambucanos, fora de Pernambuco, ou não-pernambucanos que desapareceram ou foram presos aqui. Então, isso soma 51 pessoas. Uma delas era Fernando, Fernando Santa Cruz. Do total, desculpa, de 435 mortos... 51 eram de Pernambuco. Quer dizer, veja bem, nesses 51, são pessoas que estavam comprovadamente mortas ou desaparecidas. Porque, por exemplo, não entra nessa estatística a quantidade imensa de camponeses que em 64 foram dizimados em Pernambuco. Isso a gente não tem nenhum registro e não tem como somar a esse número. Lá em Brasília, no Arquivo, a gente levava a lista dos 51 e procurava nominalmente toda a documentação que havia vindo de qualquer fundo que foi colocado no Arquivo Nacional. E, então, eu tive a sorte de encontrar esse material sobre o Fernando e o orgulho de ser a pessoa que, finalmente, conseguiu que a família visse escrito no papel. Como mostra aqui, vou ler para você. É um documento do Ministério da Aeronáutica, Quartel General do Comicos, que significa Comando Costeiro, segunda sessão. Então, eles dizem aqui, é um documento secreto, né? E eles dizem aqui, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, data de nascimento de 1948, Estado Civil casado. Aí dá a profissão, funcionário público, estudante de direito, filiação Lincoln de Santa Cruz e Auzita, de Santa Cruz Oliveira, citado por militantes presos como membro da Ação Popular Marxista-Leninista, a PML do Brasil, em 1975, preso, com todas as letras, preso em 22 de fevereiro de 1974, no Rio de Janeiro. Então, ainda colocam a seguinte observação, considerado desaparecido em relação divulgada pelo Comitê Brasileiro de Anistia. Quer dizer, é o próprio Estado brasileiro... Ou seja, é um documento oficial do Estado brasileiro que atesta o desaparecimento... Exatamente. ...prisão e desaparecimento de Fernando. Esse documento, ele é um documento muito importante. Não só, porque esse documento é um documento de 71 páginas. Esse documento lista várias pessoas, outras pessoas que são desaparecidas e o Estado se nega. Por exemplo, logo em seguida aqui veio o nome de Onestino Guimarães. Ex-presidente da UNE, da UNE. E aqui diz, preso em 10 de outubro de 73, no Rio de Janeiro. Até hoje ele é desaparecido. Então, além de tudo isso, além dessa comprovação de que as pessoas que desapareceram citadas aqui estavam sob responsabilidade do Estado quando foram assassinadas, quando desapareceram, tem um fato muito grave também que isso comprova. É que existe um caso, é o numerado caso 1844, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que trata dessa questão do desaparecimento de Fernando Santa Cruz e de Eduardo Collier. Então, o Estado brasileiro foi questionado sobre isso pela Comissão Interamericana. E mentiu, mentiu, quando respondeu, nós encontramos também esse documento, mentiu quando respondeu que Fernando Santa Cruz não tinha sido preso e estaria na clandestinidade. Mentiu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos respondendo dessa forma, através do Itamaraty, do Ministério da Justiça e do Ministério de Relações Exteriores. Isso é muito importante, isso é muito grave. Inclusive, porque o Fernando, ele era estudante de Direito da Universidade Fluminense, havia trancado a matrícula, porque tinha passado numa seleção pública para o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. E estava lá, trabalhando já seis meses, aproximadamente, quando veio ao Rio de Janeiro e foi sequestrado e desapareceu. Então, o Fernando tinha emprego fixo, residência fixa, e marcou a sua presença no trabalho até a véspera do seu desaparecimento. Na época... Que foi a véspera do Carnaval, não é? Foi a véspera do Carnaval, bem triste. Agora, na época, o Armando Falcão deu essa informação, que Fernando estaria clandestino, o Davi Capristano estaria no exterior. Ele foi para o exterior, havia retornado e foi sequestrado, o Davi Capristano. Então, em relação ao Fernando, mamãe respondeu à época, com a carta, depois saiu publicada, etc. Está nesse livro aqui, né? Esse livro traz várias cartas que mamãe fez durante o período, inclusive a pessoas do próprio governo, como o Gouberico Silva, a esposa do Geisel, o Marechal Juarez Tavra, todas elas, ela terminava com a frase, Onde está meu filho? Que foi o título desse livro, que já está na segunda edição, está esgotado, A edição foi feita a última pela CEP. E é importante esse livro, porque muitas histórias que estão nesse livro foram depois confirmadas com os documentos oficiais, como Lília mostrou aqui as anotações e comunicados da aeronáutica. E que comprova justamente a prisão de Fernando, está no documento que encontra em poder de Lília, que eles prenderam o Fernando, porque o Fernando era uma pessoa legal e que tinha contato com Jair Ferreira de Sá, que era o dirigente nacional de ação popular, e com Doralina Rodrigo de Carvalho. E diz mais, diz o documento, que o Fernando estava conseguindo recursos para o Jair e a Doralina fugirem para a Argentina. Ou seja, o Fernando vinha sendo monitorado pelos órgãos de repressão de segurança. Especialmente da aeronáutica, e que mostra todo o percurso da fiscalização, inclusive o endereço lá de casa no Rio de Janeiro, local onde o Fernando teria saído. E mostra também o contato que o Fernando tinha com a organização, os dirigentes e com o Eduardo Collier Filho, e ambos foram presos e sequestrados. Então, essas informações são informações hoje, é a história que está sendo escrita, que foi escrita pelas pessoas da Comissão da Verdade, inclusive o caso de Fernando, ele foi investigado, apurado e pesquisado na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão da Verdade no estado de Pernambuco, quando ele teve uma militância política, no Rio de Janeiro, onde ele teve uma atuação política que trabalhou tanto como pesquisador para o BNH, como estudante da Faculdade Federal Fluminense, Faculdade de Direito, e também em São Paulo, local onde ele estava residindo, próximo à sua prisão, e no Departamento de Aureação de Direito, que ele foi demitido por abandono de emprego, porque ele foi sequestrado, mas na Comissão da Verdade foi reintegrado, inclusive foi concedido à viúva uma pensão referente ao que todas as pessoas que foram presas, desapareceram, têm direito. Então, a história foi escrita por todos esses documentos. Não pode agora querer reescrever a história. Na verdade, Lília e Marcelo, não se trata de uma batalha de versões. O que os documentos comprovam é a verdade dos fatos, reconhecida pelo Estado. Então, não foi uma investigação paralela, feita por organizações não governamentais, centros de pesquisa. É uma investigação que localizou, graças ao trabalho árduo de Lília, um documento oficial do Estado. Comissão, é uma comissão de Estado. Então, ao contrário do que o presidente diz, não se trata de uma batalha de versões. É uma comissão criada por lei. É uma comissão criada por lei. No momento em que a pessoa diz que aquilo não é verdade, ela está indo contra a lei. É um documento produzido por uma comissão criada por uma lei. É um documento oficial do Estado, que devia ser defendido pelo maior mandatário do país. E protegido. Até porque é verdade e só tem uma. Agora, é como mãe biológica. Mãe só está em uma. Não existe esse negócio de tal verdade e tal verdade. A verdade é a verdade. E tudo que está aqui neste relatório, e no relatório também da Comissão Nacional, nós fizemos questão de só colocar aí dentro desse livro o que tem documento comprovando. Todos esses documentos estão à disposição da população toda, de todos os brasileiros, estrangeiros, de quem quiser pesquisar no site da Comissão Estadual de Memória Verdade da Ander Câmara. Ela tem um site dela e tem um link também que pode ser visto através do Arquivo Público Estadual de Pernambuco, do APEG, onde se encontra toda a documentação guardada. Todo o acervo da comissão está lá. Está disponível para quem quiser verificar. Como é que você que atravessou todo esse período observa as constantes mentiras ditas pelo presidente da República acerca de tudo, na verdade, mas em particular sobre esse período da história brasileira? É com muita tristeza, com muita preocupação, que a gente vê um chefe de Estado ter uma conversa dos porões, trazer conversas e declarações dos porões da ditadura. O problema da questão dos desaparecidos tem, inclusive, uma comissão que foi feita em 1995 no governo Fernando Henrique, que é a Comissão dos Mortos e Desaparecidos. Inclusive, essa comissão forneceu vários subsídios à Comissão da Verdade. Porque essa luta dos desaparecidos vem desde que ocorreram os sequestros dessas pessoas. No caso de Fernando, vem desde 1974. Mas Fernando, na época, ele, quando foi sequestrado, o trabalho dele, a participação dele política, era, inclusive, tentar localizar as pessoas que estavam desaparecidas, que tinham sido sequestradas. Porque ele era estudante de direito, era funcionário, tinha vida legal, ele poderia, com a questão de solidariedade, e a tarefa dele era trabalhar essa questão, o esclarecimento do desaparecido. Depois, terminou se tornando um desaparecido, um sequestrado. Então, a Comissão Nacional de Verdade, que foi agora desmontada, que tinha como presidente a Procuradora da República, Eugênia Gonzaga, essa comissão é formada por sete pessoas, que é um representante da Câmara Federal, um representante da Procuradoria, um representante do Ministério da Defesa, um representante do Ministério da Justiça, um representante dos familiares de morte desaparecido, e duas ou três pessoas indicadas, no caso da Eugênia Gonzaga, ela estava na comissão indicada como pessoa que tem identidade com a causa do desaparecido, porque ela é da Procuradoria de São Paulo, da Comissão de Cidadania do Ministério Público. Então, ela foi indicada pelos familiares, e aí a presidente Dilma o nomeou para fazer parte da comissão e como presidente da comissão dos mortos desaparecidos. Tinha Rosa Cardoso, que era advogada e foi da Comissão Nacional da Verdade. Então, essas pessoas não tinham, inclusive, filiação partidária. São pessoas que tinham identidade com a questão do desaparecido, que queriam apurar o que tinha acontecido. Inclusive, tem uma determinação da Corte Interamericana para identificar as pessoas que morreram na Guerrilha de Araguaia. E essa comissão é que fazia esse trabalho, como tem também laboratório ou pesquisa em São Paulo, para identificar as pessoas que foram colocadas e os seus corpos foram ocultados no cemitério de Perus. Entre eles, existem 47 pessoas que estão sendo objeto da investigação. Entre esses 47, encontra-se Fernando Santa Cruz. Dos 47, já 4 ou 5, já foram identificados. O último foi o Aloysio Palhano, que é um líder sindical, que foi identificado, que se encontra lá na cova de Perus. Portanto, essas declarações do Bolsonaro atingem a memória, atingem a história e causam um grande constrangimento à nação brasileira, porque ele não é mais um capitão e falar em nome dos porões, mas hoje era o chefe de Estado, comandante das Forças Armadas. Se ele diz que sabe o que aconteceu com o Fernando, ele deve ter algumas informações privilegiadas, que a Comissão da Verdade não teve, a Comissão dos Mortos também não obteve, e cabe a ele responder o que ele tem, sob pena de cometer um crime, porque ninguém pode ocultar um crime da história. E todos esses sequestros que ocorreram, se continue, crime continuado, até a pessoa descobrir e localizar os restos mortais, permanece o crime de sequestro, inclusive catalogado, identificado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em todas as cortes, como crime contra a humanidade. Lilian, a mentira é um traço, não apenas da personalidade, mas do fazer política do atual presidente da República. Mas existe um outro traço também, de personalidade e da ação política do presidente, que é a violência verbal, a vulgaridade. Um dos ataques proferidos pelo presidente, também contra a memória de mortos desaparecidos do regime de 64, se deu fazendo referência aos restos mortais daqueles que lutaram na Guerrilha da Araguaia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Existe essa comissão especial de mortos desaparecidos políticos, e ele ainda era candidato, não era presidente ainda da nação, quando ele deu uma declaração e pregou um cartaz, dizendo que quem procura ossos são cachorros. Quem vai atrás de ossos é cachorro. Isso é uma declaração, além de muito agressiva, insensível, insensível, sem nenhuma humanidade. Pobre, medíocre, vulgar. Vulgar. E aí tem um monte de outras declarações que todo mundo conhece, como aquela que ele disse que a deputada não merecia ser estuprada, são coisas que não devem passar pela oralização de um deputado estadual, quanto mais de um presidente. É muito triste essa situação, envergonha o país. Maria Hermínia Tavares de Almeida, uma cientista política, que foi professora da USP, escreveu recentemente um artigo na Folha de São Paulo, ela é colunista da Folha de São Paulo, dizendo que hoje nós ainda somos uma democracia, vivemos num regime democrático, mas com um presidente ditatorial. Você concorda com isso, Marcelo? Mesmo não tendo lido possivelmente o artigo, a ideia de que nós temos ainda instituições, razoavelmente sólidas, mas com a frente da nação, um ditador? Eu concordo. Agora, a gente tem mais do que isso. A gente tem uma pessoa desqualificada quando levanta e atinge a memória das pessoas que já morreram. Então, os mortos merecem sempre respeito, porque são pessoas que têm os seus familiares. Então, quando faz esse tipo de declaração, atinge a toda uma família. E o pior, o Felipe, na época, tinha um ano e dez meses quando o seu pai foi sequestrado. O atual presidente da ordem dos advogados. Tinha um ano e dez meses. O pai de Felipe Fernando tinha 26 anos. Então, teve o pai sequestrado e ele perdeu o pai e o convívio há um ano e dez meses. A pessoa vai responder e agride, dizendo, eu sei como o seu pai morreu, se você quiser, eu conto. E depois, traz uma versão altamente mentirosa, numa barbearia, fazendo barba e tratando uma questão tão séria e atribuindo fatos que não são verdadeiros e que vai de encontro a tudo que foi apurado até hoje. Então, é de uma crueldade, é de uma crueldade esse tipo de declaração que é inimaginável que alguém utilize esse tipo de fato para agredir uma pessoa por discordar das suas ideias. Na verdade, Marcelo, acho que Lilian deve concordar com isso. Ele atinge, por um lado, a memória dos mortos e desaparecidos, mas também atinge uma das principais instituições de luta pela democracia no Brasil, que é a Ordem dos Advogados no Brasil. Então, isso vai mostrando progressivamente o quão ditador é o nosso presidente. Lilian? Para mim, esse momento é um momento em que as instituições têm que ser fortes. E eu acho que a população, de uma forma ou de outra, tem que encontrar formas de pressionar as instituições brasileiras para que elas façam o seu papel e parem esse processo onde um homem que se diz presidente e abre a boca e diz tudo mudou porque eu sou presidente e sou de direita. Quando os terroristas estavam lá, ninguém reclamava. Isso é postura de um presidente da república. Entendeu? Você, se você imaginar, Marcos, o que está acontecendo na comissão da amnistia, que foi uma instituição onde ele mexeu um órgão de Estado também, tal qual a comissão de mortes e desaparecidos, onde ele trocou todos os conselheiros, trocou todos. Quatro foram educados. O presidente é um militar que se refere aos postulantes da amnistia como terrorista. Entendeu? Se refere assim, fulano de tal terrorista. Marcos, é paradoxal, mas eu, às vezes, eu fico até contente de uma mãe ter falecido há uns 40 dias atrás, porque se ela estivesse viva, ela estaria sofrendo agora com esse tipo de declaração. E ela passou 45 anos cobrando onde está meu filho. e agora se a gente faz uma agressão dessa natureza. Ainda bem que ela não está passando este momento que nós estamos passando. Eu me lembro, Marcelo e Lilian, não sei se vocês leram um livro chamado K, escrito pelo Bernardo, o jornalista, professor Bernardo Kuczynski, em que ele dizia que teve uma irmã, que era a professora Ana Rosa, que também desaparecia. O marido, o Wilson Silva. que o sofrimento por não saber onde ela se encontrava crescia a cada momento em que se telefonava para ela, quer dizer, a família tinha uma determinada pista de onde estaria e tocava o telefone para criar uma confusão. E quando eu vi a declaração do presidente da República, que imediatamente eu me lembrei do livro do Kuczynski e do sofrimento da família. Dona Iusita certamente sentiria isso como sendo uma forma de criar mais dúvida na cabeça dela sobre, na verdade, alguma coisa que já era de alguma maneira já pacificada. mãe nunca mudou o telefone porque sempre esperava que algum dia Fernando pudesse telefonar, mesmo depois que ela ficou convencida que Fernando não voltaria. Mas aí acontece um negócio com os familiares desaparecidos. Quando você perde a perspectiva de que aquela pessoa pode voltar e pode coisa, surge uma nova luta para saber o que realmente aconteceu com aquela pessoa, para ter o direito de fazer o luto, de chorar o seu morto e cultuar que faz própria de todas as civilizações. As civilizações mais antigas veneram os seus mortos e isso foi negado aos familiares dos desaparecidos. Lilian, você foi prisioneira política e viveu uma experiência que é essa do limiar da morte. Eu gostaria que a gente encerrasse esse programa de hoje com um relato teu sobre essa sobre essa experiência de ter vivido a transição para a democracia, ter sobrevivido a perseguição do regime e assistir a uma espécie de renascimento de outros mortos, que são esses mortos dos porões da ditadura de 64. Eu fui presa duas vezes na época da ditadura. A primeira vez eu era estudante secundarista, fui presa numa atividade de rua do movimento estudantil fiquei dez meses presa no Bom Pastor e depois de dez meses nós fomos absolvidas no Supremo Tribunal Presídio Feminino Colônia Penal Feminina do Bom Pastor hoje parece que o nome é diferente, mas era esse o nome na época. Que fica próxima à cidade universitária. Exatamente, fica no Engenho do Meio. E depois, em 72, eu fui presa de novo, dessa vez não presa, eu fui sequestrada porque foi logo que instalaram o DOI-CODE aqui em Pernambuco e as pessoas eram sequestradas da porta, eu fui sequestrada na porta da minha casa encapuzada, levada dentro de um carro pelo torturador Luiz Miranda, investigador de polícia e no caminho eu já fui levando o murro, o chute, fui colocada no chão de um fusca, imagine, e o policial que ia atrás ia com os pés em cima de mim, eu estava grávida, e dessa vez eu fui bastante torturada e tudo porque eles me perguntavam coisas que realmente não tinham nenhuma ligação comigo, que eles perguntavam sobre os trabalhos da igreja, os trabalhos de Dom Helder, eu nunca tinha trabalhado com Dom Helder e perguntavam também sobre as pessoas, queriam saber coisas, as pessoas que não estavam aqui, que tinham ido embora, perguntavam muito por uma grande companheira que esteve presa comigo no Bom Pastor, que estava na clandestinidade, e foi isso, e agora quando você vê depois de toda essa luta pela anistia, de toda essa luta pela redemocratização do país, você se sente numa situação dessa, como se tudo fosse acontecer de novo, como se tudo estivesse caminhando para aquela situação, que você lutou tanto contra ela na sua juventude, e é chocante você sentir, você ter essa sensação de que pode passar por tudo de novo. Marcelo, muito obrigado, Lilian, muito obrigado. O Trias da Democracia de hoje homenageia a memória de Dona Eusita Santa Cruz, que faleceu nesse ano com 105 anos. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar? Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar? quem é essa mulher que canta sempre o meu? Mulheres do meu Brasil, principalmente daquelas que lutam o anonimato em defesa dos direitos humanos em nosso país e no mundo. Fui escolhida para fazer esta salvação por dois dos filhos. O primeiro com as mães de um desaparecido político e nesta luta represento todas as mulheres que combateram a explosão social, as injustiças e a vida. e o trilhas da democracia volta na próxima terça-feira às 9h30 da noite com reapresentação aos domingos às 7h da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Legendas por TIAGO ANDERSON